O que é que não se pode perder na vida? Um emprego? Casas? Dinheiro? Ou um jogo de futebol? O alto valor. Fé. A dignidade. Porque às vezes temos muitas dificuldades na vida, mas mesmo assim temos que lutar para superar. Seguir em frente. Eu acho que se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Os jogos da fase de apuramento para o Cano 2019 continuam. Não se pode perder a dignidade, a confiança e a autenticidade. Não se pode perder a esperança e o amor à pátria. Não se pode perder a autoestima. Não se pode perder a moçambicanidade. Moçambique, Zâmbia. Domingo, 18 de novembro, às 15h30, no Estádio Nacional do Zimpeto.